Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana, começando mais um vídeo para vocês aqui no canal. Hoje eu quero mostrar o carrinho e o bebê conforto que a gente ganhou da minha cunhada e o meu cunhado. Vou mostrar para vocês, é um carrinho bem grande, olha, ele é preto, todo preto em dourado, tem uns detalhes aqui tudo em coroinha, olha que lindo. Na câmera não dá para ver assim o certo o dourado, mas é um dourado muito bonito, ele é um carrinho grande, olha. Aqui, olha como ele cobre bem quando estiver andando e tiver sol. Ele tem um zíper aqui que você pode diminuir, você pode fechar e diminuir ele. Que lindo. O bebê conforto é igual, também é preto em dourado e tem os detalhes da coroinha. Olha, dessa marca aqui, nem conhecia essa marca, mas é muito bonito. Aqui também você pode puxar. E aí, tem um detalhe do lado. Olha que lindo, gente. Muito bonito, né? Esse carrinho pode ser unissex, dá tanto para menino, como para menina. O meu neném é um menino, para vocês verem. Muito, muito bem acabado, muito bonito. E aí, galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente. Vamos aqui fazer um vídeo de unboxing. Na verdade, já foi aberto aqui, pessoal, porque essa embalagem veio um pouco danificada e acabamos confiando que poderia ter vindo também na cor errada. Trata-se aí de um carrinho Nexus TS Duo Cosco. Um carrinho aí de bebê. E eu vou mostrar para vocês ele aí. Foi comprado na Magazine Luiza. Chegou aí em torno de uma semana, cinco, seis dias aí. Foi até rápido. Aqui eu vou mostrar alguns detalhes da caixa aí, para vocês ir vendo. O peso bruto, 14 kg, 750 gramas. Aqui tem as dimensões. Vocês podem dar um print com isso aí e ver melhor essas informações. Beleza? Esse é o modelo do carrinho. Ele já vem aí com bebê conforto. Olha só que legal. Eu ganhei isso aqui de presente, né? Da minha irmã e do meu cunhado. Minha esposa está grávida. Acho que vocês já viram aí no canal. Então, é isso aí. Eu vou mostrar para vocês agora o vídeo aí do carrinho embalado e vou desembalar ele. Pessoal, aqui é o bebê conforto. Tem algumas instruções aqui. Olha só. Preto e dourado com desenhos de coroinha aqui. Muito bonito. Realmente muito bonito. Acho que está de ponta cabeça. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Bom, eu vou tirar o plástico para mostrar melhor, né? Bom, pessoal. Aqui, ó. Já abri. Retirei. Ele possui duas alavancas aqui atrás. Dois botões. Você pode mover isso daqui. Fica fechadinho para o bebê, para você poder carregar aqui, né? Você pode carregar. Bem legal mesmo, viu? Bem interessante. E muito bonito. Realmente muito bonito. Eu vou fechar para vocês verem como ele é do modo normal, né? Aqui, ó. Já fechei ele, ó, pessoal. Aí fica normal, né? Tem todos os aparatos necessários aqui. O cintinho de segurança. Padrão aí, né, pessoal? Aqui é a marca. Muito bonito. Muito bem construído. Tecido de ótima qualidade. Realmente produto cabeceira, hein? Parte de trás, ó. Olha só. Como é. Parte que vai aí no carrinho ou no próprio carro. É isso aqui. E aqui, pessoal, um cachorrinho. E aqui temos o carrinho. A Bianquinha está lá, segurando para mim. Ele veio embalado dessa forma. E eu vou desembalar. Mostrar para vocês aí em mais detalhes, tá? Bom, pessoal, e aqui estão todos os componentes. Um cachorrinho aqui, que quer aparecer no vídeo. Ele está achando que é para ele isso aqui. Como vocês podem ver, ó. Não está montado. Eu vou fazer a montagem assim que estiver em casa. Estou na casa dos meus pais. E assim que estiver feita a montagem, eu mostro para vocês. Mas nesse vídeo mesmo aqui, provavelmente, estará aí montado. Para vocês já estará pronto. Para nós aqui, ainda teremos uma etapa. Então, vai parecer que foi no mesmo dia, mas provavelmente não. Bom, o produto tem muita qualidade. Um detalhe que podemos falar aqui, foi que deveria ter sido feito... Deveria ter tido um cuidado maior, talvez por parte da transportadora. Porque uma das peças... Aqui, ó. Deu uma pequena esfoladinha aqui. Uma peça de metal. Eles deveriam ter embrulhado um pouco melhor. Mas não rasgou. Apenas deu uma esfoladinha aqui. Mas fica aí. Para eles se atentarem aí, talvez, a transportadora ou a própria empresa que embalou. Deveria ter tomado um pouco de cuidado nessa parte, né? Porque o metal, ele pode rasgar e facilmente tecido. Olha, essa peça aqui, ó. De metal. Ela entrou em contato ali com o tecido e acabou arranhando. Mas não estragou, então. Não rasgou. Não precisa ser trocado. O restante está tudo certo. E é isso aí, pessoal. Aí eu vou fazer a montagem para vocês aí. E vocês ficarão aí com a continuação do vídeo depois dele já pronto. Mostrando em detalhes para vocês. Beleza? Esse vídeo também provavelmente estará aí no canal da minha esposa. Se vocês não acompanham, eu vou deixar aí o link na descrição. E aqui temos o resultado final, pessoal. O carrinho já montado. Bem interessante. Olha só. Ele cobre todo o bebê. Tem essa possibilidade. Tem essa cobertura. Detalhe da coroinha dourada. Possui um zíper. Aqui para fechar essa parte. Se quiser fechar mais curto. Também tem a opção escamoteável, né? Esse é o limite, né? Detalhe todo em dourado. Tem os cintinhos do bebê. Aqui, cintinho de segurança. Muito legal. Detalhe todo com coroinhas aqui. Preto e dourado. Tem vários botões aqui para desmontar, para toda uma regulagem. A trava também do freio, né? Da roda. Tanto na parte dianteira, quanto na parte traseira. Deixa eu iluminar aqui para vocês. Tanto na dianteira, quanto na traseira. Aqui temos embaixo um cesto, né? Como se fosse um compartimento aí, para carregar algumas coisas do bebê. Na parte de trás, temos ainda um bolsinho. Você pode carregar também alguma coisa aqui. Algum item pessoal seu. Uma carteira, talvez. Ou mesmo uma mamadeira. Aqui embaixo, como eu falei para vocês, ó. Ali existe um comunicado sobre o peso da criança. A capacidade máxima do cesto, né? Entre 15 e 2 quilos. O máximo do peso do bebê. Eu acredito que é até 15 quilos. E a capacidade máxima do cesto de 2 quilos. Aqui temos a parte para frear o carrinho. Na parte de trás. Essa parte eu ainda não retirei, ó. É almofadado aqui. Tem uma pegada para não escorregar. Aqui na frente temos também um porta-objetos. Muito bem construído o carrinho, pessoal. Muito bom mesmo. Outro detalhe interessante ali. É a possibilidade de ver o bebê através dessa portinha que temos aqui, ó. Tem uma telinha de proteção também. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal e até mais. Beijos. Tchau. 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 Tchau.